No Congresso, a oposição pediu hoje investigação do chamado Orçamento Paralelo. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, uma verba de R$ 3 bilhões teria sido repassada para atender parlamentares com o objetivo de manter o apoio da base do governo. Na representação ao Tribunal de Contas da União, o líder da minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, pede que se investigue o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Marcelo Moreira. O caso envolve o empenho de R$ 3 bilhões do orçamento do ano passado para atender demandas de deputados e senadores numa espécie de orçamento paralelo. A situação foi denunciada ontem pelo jornal Estado de São Paulo. O dinheiro estava previsto numa emenda do relator do orçamento de 2020. Chamada de RP9, a emenda permite que se indique a área para a qual os recursos serão destinados. No entanto, em dezembro, às vésperas da eleição para o comando do Congresso, o governo decidiu atender ofícios de parlamentares pedindo uma destinação específica para essa verba. A maior parte foi empenhada para a compra de equipamentos agrícolas, via Ministério do Desenvolvimento Regional e com DEVASF. Em alguns casos, segundo a reportagem do jornal, os preços de tratores estavam 259% acima dos valores de referência do governo. É muito, muito grave, porque esse dinheiro, se tivesse sido usado para comprar, por exemplo, vacinas contra a Covid, daria para comprar 58 milhões de doses de vacinas da Pfizer, podendo salvar centenas de milhares de vidas de brasileiros. Ofícios obtidos pelo jornal mostram que a emenda atendeu pedidos de políticos do Centrão, como o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá e a então deputada, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, atual ministra da Secretaria de Governo. Numa rede social, o ministro Rogério Marinho informou que parlamentares do PT, PCdoB e PDT, que fazem oposição ao governo, também foram contemplados. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional citou que é prerrogativa do Parlamento indicar recursos da emenda do relator, que o preço de referência citado na reportagem do jornal não existe e que as compras são feitas pelos municípios, a quem cabe fazer a pesquisa de preços e a licitação. Diz ainda que todas as transferências de recursos estão em fase de prestação de contas. Para especialistas em orçamento público consultados pelo Jornal da Cultura, esse tipo de emenda criada pelo Congresso é a causa da polêmica. Isso porque eles enxergam neste mecanismo a possibilidade do governo negociar recursos em troca de apoio político. Nessa forma que aconteceu aí, dessa verba extra, aí na verdade não se sabe. Para quem o governo liberou, quem mandou ofício, quem não mandou ofício. Só quem tiver acesso a esses ofícios é que irá saber e ver até que ponto o governo quis ou não quis favorecer um ou outro parlamentar, qual o interesse político disso, se era ligado às presidências das casas ou não. Então esse é todo o panorama. Para esta procuradora, três pontos precisam ser investigados. Se a destinação do dinheiro foi impessoal, se atendeu a critérios técnicos com base em políticas públicas e se houve sobrepreço. Ela diz que apesar da aprovação nos últimos anos de quatro mudanças na Constituição, para evitar o uso político das emendas, a prática atual lembra casos como o da CPI dos Anões do Orçamento. Criada em 1993, a comissão pediu a cassação de 18 parlamentares acusados de fraudar o orçamento da União. A falta de transparência, a falta de clareza a respeito da vinculação ao planejamento e sobretudo esse caráter um tanto seletivo de quem pode indicar ou não, efetivamente prejudica a dimensão republicana da execução orçamentária no nível federal. Tchau!